E aí galera, o que tá no script de hoje pra gente cumprir, pra gente conversar, é um assunto quente, revolução chinesa, em tempos de uma China aparecendo na maioria dos noticiários, né, seja por notícias ruins, seja pra gente botar a culpa neles dessa disseminação, desse vírus, do coronavírus, ou seja, pra gente reconhecê-los como uma potência. A China está nos noticiários, você sabe que se trata de uma grande potência do século XXI. E aí por isso, né, por esse motivo, por esses motivos, essa aula se torna mais importante, mais interessante, porque é nessa aula que você vai descobrir como o atual sistema político da China, o socialismo, muitos falam comunismo, né, mas na verdade o mais correto seria um socialismo de mercado, como esse socialismo foi implantado exatamente nesse evento histórico chamado de Revolução Chinesa, e exatamente por esse cara que já está aí abrindo os meus slides, o senhor Mao Tse Tung, que com certeza é uma das personalidades históricas, sem dúvida alguma, do século XXI. Então vamos nessa? Vamos entender quando é que a China se transformou num país socialista? E a gente chega um pouquinho mais adiante, a gente chega lá, até lá no momento, a gente não vai aprofundar nesse momento, aliás, esse aprofundamento na economia, ou na abertura econômica da China, acontece na década de 70, mas é um assunto mais pra geografia, mas a gente vai chegar lá, você vai entender quando e como a China abriu a sua economia e hoje você tem acesso aos produtos chineses através de muitos sitezinhos que você já comprou alguma coisa, eu tenho certeza. Bora lá gente, conforme eu disse, esse é o senhor Mao Tse Tung, o personagem principal da Revolução Chinesa, e essa revolução, realmente uma revolução, foi a revolução que transformou a China de uma monarquia, de um país atrasado economicamente, fechado, num país socialista e com uma economia que conheceu alguns saltos de crescimento. Como o Fórmio disse também, esse cara é famosão, um dos principais personagens históricos do século XX, talvez 21 também, exatamente por causa do papel da China, e o Mao Tse Tung já foi amado, idolatrado, salve salve, mas também já foi odiado, está na lista dos ditadores mais sanguinários da história, sim, senhores, eu vou falar disso, disputa com Hitler, quem teria matado mais, disputa com Stalin, quem teria matado mais, não só quem teria matado, quem seria o mais vaidoso, o mais orgulhoso, o mais prepotente, e esse é o senhor Mao Tse Tung. Vamos lembrar, antes da China viver essa revolução, porque de fato é uma revolução, muitas transformações aconteceram na China, você se lembra que a China, durante um bom tempo da sua história, um pedaço grande da sua história, a China foi um país fechado, tanto que teve que acontecer um esforço por parte da Europa, numa política de breakup, era assim que a Europa chamava, na época do neocolonialismo, quando potências europeias, especialmente Inglaterra e França, procurando matéria-prima e mercado consumidor, se interessam em áreas como África e Ásia, e é aí que essas potências vão chegar na China, batendo na porta e querendo quebrar essa economia fechada, de olho nessa população que já era grande, olha galera, eu estou falando do contexto do século XIX, 1800 e alguma coisa, no início do século XX, a China já é populosa, então a China já oferece um mercado consumidor interessante para potências europeias em fase de industrialização, mas a China é fechada, autossuficiente, então a China vai passar por aquele processo que você estudou lá em neocolonialismo, a China vai sofrer investimentos estrangeiros para que essa abertura acontecesse, você deve se lembrar também, não é o momento da gente lembrar, da gente estudar, eu só quero citar aqui a guerra do ópio, ou na verdade foi mais de uma, as guerras do ópio, as guerras, porque foram essas guerras que fizeram a Inglaterra conseguir penetrar na economia chinesa, então veja, a China antes da Revolução Chinesa, politicamente é uma monarquia, poder centralizado na figura de uma dinastia, mas eu já tenho estrangeiros circulando na China, por causa disso que eu acabei de te falar, uma política de abertura, uma forçação, a verdade é essa, vamos abrir o jogo, a China foi forçada a se abrir pelas potências europeias, então eu tenho estrangeiros circulando na China, por conta desse neocolonialismo, o que não significa que os chineses estão quietinhos aceitando tudo numa boa, você se lembra que lá por volta de 1900, aconteceu a Guerra dos Boxers, que é um evento que prova que os chineses tentaram reagir ao domínio estrangeiro, né, então até aqui, o que eu quero que você já grave, a China por um longo período da sua história se manteve fechada e autoeficiente, mas no contexto do neocolonialismo, ela foi alvo de uma política para forçar a sua abertura e essa abertura aconteceu, então eu tenho uma China monárquica, mas com presença estrangeira, principalmente uma presença inglesa, né, em 1905, então veja, daqui a pouco você vai entender o 1910 e porque que eu voltei em 1905, nessa China que já está sendo visitada por estrangeiros, né, por ingleses, ingleses já estão circulando em território chinês, nessa China, esse carinha, até em contato com esses europeus, esse carinha chamado Sun Yat-sen, ou Sun Yat-sen, não sei falar chinês, né, Estou aportuguesando aqui, esse cara, vivendo uma política monárquica, inventa um partido, cria um novo partido, o partido Kuomintang, que seria uma proposta de mais nacionalismo, então perceba de novo, existem chineses incomodados com essa presença estrangeira e, além dessa proposta de nacionalismo, a proposta de um governo mais democrático, ao invés de centralizado num rei, que o povo pudesse escolher os seus governantes. Em 1905, esse partido é fundado por esse jovem. Veja, a China continua com a sua política monárquica, a China continua com a presença estrangeira, mas esse jovem chinês tem a ousadia de criar um novo partido. Esse partido vai crescer de 1905 até 1910, então é agora que você vai entender por que eu coloquei até 1910, porque em 1911, então no ano seguinte, aquele partido fundado por aquele ousado jovem, consegue levar à queda da monarquia, a China vai sofrer uma leve mudança, a política vai ser alterada, não estará mais no poder aquela antiga dinastia, não será mais o sistema monárquico, agora a China foi proclamada na China uma república, um novo tipo de governo. Então, eu estou te dizendo que o San Yat-sen, o partido Kuomitang, teve sucesso. Em seis anos de funcionamento, de 1905 até 1911, eles se movimentaram, ganharam adeptos, e conseguiram promover a queda da monarquia. No entanto, essa troca de governo, essa troca de sistema, não significou grandes mudanças para a população mais pobre. É por isso que eu disse que essa primeira mudança que a China experimentou foi uma leve mudança, porque eu tenho uma mudança política, mas eu ainda não tenho uma mudança social. A população mais pobre ainda não foi afetada por melhorias nas suas condições de vida, né? Já preciso te dar um spoiler, que pode até vir como uma questão de vestibular, que eu acharia até interessante se viesse. Preste atenção que o partido Kuomitang, aquele jovenzinho chinês, está proclamando a República da China, né? Mais adiante, uma outra república, que está em funcionamento até hoje, é o atual nome da China, será proclamada a República Popular da China. Então, perceba a diferença. O partido Kuomitang proclama a República da China, tirando o rei do governo. Mais adiante, durante a Revolução Chinesa, já estou te dando um spoiler enorme, Mao Tse Tung vai continuar com a proposta de república, mas olha a mudança no nome, que já indica uma mudança na postura de governante. Ele vai proclamar a República Popular da China, ok? Então, a partir de 1911, eu não tenho mais uma monarquia, eu tenho uma república funcionando, eu tenho relativamente mais liberdade de expressão, mais democracia, discussão de ideias diferentes, né? Mas, sem alterações significativas pra população. Essa abertura política, essa maior liberdade política, foi refletida nessa fundação, na criação do Partido Comunista Chinês. Em 1921, o PCC ou PCCH foi fundado. Só uma curiosidade, a década de 20 marca mundialmente o nascimento de muitos partidos comunistas. No Brasil mesmo. O nascimento do Partido Comunista Brasileiro é exatamente de 1922, e não é por acaso essa proximidade. Você se lembra de ter estudado as associações internacionais, as AITs, que eram aquelas reuniões entre os socialistas, pra eles discutirem estratégias de como derrubar o capitalismo? Pois é, numa dessas reuniões, ficou decidido que era pra cada país montar, fundar, criar o seu Partido Comunista. Então, não é por acaso essa fundação nessa época. E ainda combina, encaixa com essa abertura política chinesa, né? Então, deu tudo certo. Um dos integrantes, um dos primeiros integrantes, um dos ativistas ligados ao Partido Comunista Chinês, é exatamente o personagem central da aula de hoje. O personagem central, o que vai liderar a Revolução Chinesa. Esse senhor chamado Mao Tse-Tung, o nome de batismo do Mao Tse-Tung é Mao Zedong. Pode aparecer assim, num texto pra você, numa questão, né? Se trata da mesma pessoa. Mao Zedong ou Mao Tse-Tung é o mesmo cara. Um breve currículo do Mao Tse-Tung. Mao Tse-Tung era filho de camponeses, então ele teve uma infância não muito pobre, mas também não lhe faltou comida, mas também não conheceu a riqueza. Seria uma classe média, né? Seus pais seriam mini fundiários. Tem terra, mas terras pequenas, né? Não grandes extensões de terra. Casou-se, mas aos 16 anos ficou viúvo, sua esposa adoeceu e faleceu. Há quem diga, alguns biógrafos chegam lá a afirmar, que a viúvez teria sido a reviravolta da vida do Mao Tse-Tung. Foi depois da viúvez que ele sai da fazenda dos pais, vai pra cidade, vai estudar, e é estudando que ele vai ter contato com as ideias socialistas e é dentro da universidade que ele vai estar perto e filiado ao Partido Comunista Chinês. Mais adiante, você já sabe o fim dessa história. Ele vai se transformar no grande líder da China, que vai promover a Revolução Chinesa, que vai mudar o sistema político, vai passar a ser socialista por causa dele. E aí, nessa época em que ele já assume o poder da China, ele vai ser chamado de o grande timoneiro. Timoneiro é aquele cara que está à frente de um barco, o motorista. Então, seria didaticamente, te explicando, seria o grande motorista da China. De 1921, a data de fundação, até 1925, o partido que estava governando a China, Kuomitang, junto do Partido Comunista, está tudo bem. Os dois têm boas relações. O fundador do Kuomitang, aquele carinha que eu mostrei a fotinha dele lá, o jovenzinho ousado que derrubou o rei, o senhor San Yat-sen, ele não tem problema com o Mao Tse-tung e com os outros líderes do PCC. Para ele, tudo bem, democracia, ideias diferentes, liberdade de expressão. No entanto, em 1925, esse cara que era o líder e fundador do Kuomitang, morre. E quem vem depois dele, que é esse carinha aqui da foto, esse carequinha, o senhor Shang Kai-shek, esse Kai-shek não vê o PCC com os mesmos bons olhos do San Yat-sen. Esse PCC será declarado ilegal a partir do momento que o Shang Kai-shek está na liderança política da China. Exatamente. Kai-shek não gosta de comunismo, não gosta de socialistas. E a partir do momento que ele assume a liderança na China, ele vai perseguir os comunistas. Então, a partir do momento que esse cara sobe no poder, o Kai-shek vai enfrentar diretamente os socialistas, os comunistas e a China vai viver uma guerra civil. Eu posso repetir para você o que significa uma guerra civil. Uma guerra civil é quando o conflito é interno, quando eu tenho duas forças dentro de um país que estão em conflito uma com a outra. Quem é que está brigando na China de 27 ou até um pouco antes de 25 a 49 quando a revolução chinesa foi acontecer. Kai-shek que é o líder político, que é o chefe do partido Komin-Tang da República Chinesa com os comunistas. E aí, nesses enfrentamentos que vão acontecer entre esses dois lados, muitas mortes vão acontecer. Alguns entraram para a história como o massacre de Xangai como o incidente de 12 de abril, tudo isso se refere a episódios históricos em que os comunistas foram duramente reprimidos e mortos. A mando de Kai-shek, conforme você pode ver aqui embaixo, o massacre de comunistas foi feito na China sob ordem do senhor Kai-shek. em 1934 relacionada a essa perseguição do Kai-shek eu ainda estou naquele período de perseguição de 27 a 49 em 1934 acontece a famosa longa marcha. Preste atenção nesse detalhe aqui porque muitas questões de vestibulares costumam focar aqui, você pode ser surpreendido por uma questão e se você prestar atenção agora você vai estar preparado para essa questão. A longa marcha nada mais foi que uma estratégia de fuga de socialistas e o Mao Tse-Tung está no meio dessa longa marcha. Ele estaria entre esses socialistas que estão fugindo da perseguição do Kai-shek e ao mesmo tempo enquanto eles fogem perceba aqui no mapinha a legenda está me dizendo que essa linha vermelha é o trajeto da longa marcha. O nome é literal, né galera? Por que que é uma longa marcha? Porque eu viajei, eu percorri 10 mil quilômetros no território chinês. Veja o trajeto. Eu estou saindo daqui de Jiangxi, acho que seria isso o nome dessa cidade, vou vir para o sul, depois eu vou retornar para o norte da China. Ao mesmo tempo em que eu estou fugindo porque a minha vida está em risco, eu estou aumentando o meu apoio, eu estou divulgando as minhas ideias, eu estou trazendo mais adeptos, eu estou contando que a minha vida está em perigo, vem comigo, vem para o meu time. A longa marcha então, por definição, foi uma fuga de socialistas que estavam sendo perseguidos pelo Kai-shek, mas ao mesmo tempo uma tentativa de ampliar apoio, de conquistar mais adeptos para o comunismo, para o socialismo, para o PCC. Em 37, quando a China é invadida pelo Japão, não perca a linha do tempo aí, está seguidinho. Dentro da China, Kai-shek continua perseguindo comunistas, mas em 37, deixa de ser uma coisa civil e passa a contar com uma invasão. O Japão, você deve se lembrar que nesse contexto o Japão está vivendo uma fase imperialista, ele está começando a invadir territórios vizinhos, né? E um desses territórios é a China, o Japão vai tentar invadir a China. Nesse momento, por causa da invasão desse inimigo externo que é o Japão, a China vai pausar a sua guerra civil. é fácil de entender. Eu estou com um inimigo dentro do meu território, um inimigo externo, que é o Japão. Eu vou continuar brigando com os meus coleguinhas aqui dentro? Os comunistas vão continuar brigando com o Kai-shek? Ou o Kai-shek vai continuar perseguindo os comunistas? Não, né galera? Vamos dar uma pausa nesse atrito interno e vamos combater o Japão, que é melhor para todo mundo, senão vai todo mundo morrer na mão do Japão. Então, por conta da invasão japonesa que durou de 37 a 45, 45 você sabe por que acabou, porque o Japão perdeu a segunda guerra, então acabou essa fase imperialista japonesa. Durante esse período, Kuomintang e PCC cessam os seus combates internos, fazem uma aliança provisória para enfrentarem o Japão. Mas, em 45, com o fim da segunda guerra e a derrota do Japão, então agora os chineses estão em paz, o Japão foi embora, perdeu, sai daqui, some daqui, mas eu vou voltar ao meu conflito interno. Retorna a guerra civil. Poxa vida, né? Guerra que não acaba mais. Tinha guerra dentro, passou essa guerra com o Japão, voltou até guerra dentro. E agora, gente, nesses últimos quatro anos, de 45 a 49, serão os anos definitivos, os anos decisivos, os anos finais, rumo à Revolução Chinesa. Kuomintang, que é a galera do Kai-shek, os nacionalistas, os republicanos, brigando com o PCC, com os socialistas, até 49, quando finalmente os socialistas vencem. Segredo da vitória dos socialistas. A longa marcha teria colaborado muito com essa vitória, porque nessa fuga, eles acabaram conseguindo adeptos, né? E aí sim, o regime socialista é instalado exatamente em 1949. Eu preciso destacar pra você a importância desse ano. 1949, quando os socialistas ganham na China, e aí sim é proclamado, o que eu já tinha falado com vocês, a República Popular da China, liderada por aquele carinha lá, o senhor Mao Tse-Tung, o mundo já está vivendo a Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? Potências capitalistas brigando com potências socialistas. Estados Unidos, traduzindo, Estados Unidos que lidera o lado capitalista, brigando com a União Soviética que lidera o lado socialista. A vitória do Mao Tse-Tung significa mais um aliado de peso pro time socialista. não se esqueça disso. Logo nos primeiros anos da Guerra Fria, a China entra pro time socialista. Cadê os nacionalistas, Jeanne? Cadê o senhor Kai-shek? Kai-shek não foi morto na guerra. Kai-shek junta com os seus fiéis escudeiros, com os sobreviventes, e eles vão se refugiar lá em Taiwan, que é uma ilha ali vizinha ao território chinês. e Taiwan, desde esse momento, você tem que prestar atenção nesse detalhe, porque isso ainda é muito presente, isso aqui é a raiz histórica de um conflito ainda presente, de uma situação tensa ainda presente. A galera que sobreviveu da guerra, que eram os amigos e o próprio Kai-shek, vão morar em Taiwan e eles passam a chamar Taiwan de China nacionalista. E lá em Taiwan, não é o socialismo que vai governar, é o capitalismo. É por isso, galera, preste atenção nesse detalhe. Repare a data dessa notícia da BBC, olha aqui a minha fonte. Novembro de 2015, olha a notícia, Taiwan, a ilha rebelde que segue desafiando o poderoso dragão chinês. Observe essa foto, gente, são dois presidentes, um presidente de Taiwan, porque é isso mesmo, eles têm a política própria deles, capitalista, e o outro presidente da China. Veja aqui comigo, mais um detalhe. nome do carinho, o Yin de Geou, à esquerda, e Jinping trocam um aperto de mãos que não acontece há 60 anos. Faz as contas. Desde a Revolução Chinesa que esse aperto de mão não acontecia. E em 2015, esse aperto de mãos tenso aconteceu. Veja comigo, vamos dedicar um pouquinho mais de tempo para esse presente aqui, porque atualidades, né? Geografia com História, muito legal isso aqui. Tanto Jinping quanto Yang Zhou acreditam estar à frente do legítimo governo chinês. Veja isso, os dois se sentem presidentes. Olha só, em nenhum momento, reportagem, em nenhum momento eles se referem um ao outro como presidente, mas eles se sentem lá no seu país, em cada um no seu quadrado, eles se sentem presidentes. Veja a reportagem confusa. Esse é apenas o princípio de uma história de desavenças que sugere a continuidade de certa forma da guerra civil chinesa, encerrada em 1950. Um conflito que resultou em um doloroso e controverso processo de ruptura com a criação de duas Chinas. Ah, galera, eu acho isso lindo demais, o passado explicando o presente, as raízes históricas. Já valeu por essa aula, né? Fala sério. Mas vamos lá que tem mais. Continuando. Estou na República Popular da China. Volta lá para o governo do Mao Tse Tung. Como foi o governo do Mao Tse Tung? O que ele fez quando ele transforma a China na República Popular da China, na República Socialista Chinesa? Uma das primeiras ações do Mao Tse Tung a invadir o Tibet ou o Tibet. Veja aqui no mapa a proximidade do Tibet. É do ladinho da China, né? Como se a China precisasse de mais território, né gente? Olha o tamanzão do território chinês. Mesmo assim, Mao Tse Tung invadiu. Como era o Tibet antes da invasão chinesa? Um estado teocrático, então ele era um país livre, soberano, que misturava religião com política. Por isso que a gente chama de estado teocrático, é uma teocracia. O chefe maior deles era o Dalai Lama e Dalai Lama é o nome de uma função religiosa, não é o nome de um cara, tá? Não sei se como eu você achou isso um dia, por favor, aprenda. Dalai Lama não é o nome da pessoa, é o nome de um cargo, de uma função. O Dalai Lama então que tem essa importância religiosa era o líder do Tibet. Na verdade ele ainda tem essa postura de liderança, esse papel, essa figura, ele é importante lá. No entanto, o Tibet depois da invasão chinesa não vai ter mais toda a liberdade que tinha, porque a China se sente dona do Tibet. Mesmo os tibetanos até hoje não gostando e tentando ficar livres da China. A China se sente dona. veja o que o Mao Tse Tung faz depois da invasão. Comece a perceber as asinhas sendo botadas para fora do senhor Mao Tse Tung que o cara não é um santo não, pelo contrário, é um ditador sanguinário. Mao Tse Tung proíbe as manifestações religiosas que é a base da cultura tibetana. Olha isso, gente, os caras são liderados pelo Dalai Lama, o Dalai Lama é uma figura religiosa e eles são proibidos de manifestar publicamente a sua fé. Mosteiros budistas são destruídos, seis milhões de chineses são enviados ao Tibet. Presta atenção nessa estratégia política do senhor Mao Tse Tung. Qual é a ideia, Jeanne? O que está por trás desse envio de chineses para o Tibet? Fácil, galera, muito fácil de entender. Diluição de cultura. Eu quero mandar os chineses para lá para esses chineses estarem diluídos na cultura tibetana e começar a enfraquecer, a ralear essa cultura. É estratégico, é político. Cultura tibetana ameaçada, a intenção é essa. Veja aqui algumas razões para que o senhor Mao Tse Tung quisesse invadir. Eu não sei se você pensa como eu, talvez a sua reação passe assim, poxa, mas que sacanagem, desça os tibetanos em paz. Por que o Mao Tse Tung quis invadir, Jean? Veja comigo. Interesse geográfico. O Tibet faz fronteira com a Índia, você viu lá. E a proximidade ajuda a China a ficar de olho no vizinho que vira e mexe, ameaça, invadir a região. Eu vou voltar no mapa para você ver. Olha a Índia aqui do lado. O Tibet é como se fosse um paredão separando, né? Através do Tibet a China pode se defender, pode se preparar para um possível enfrentamento por causa de uma possível rivalidade, um possível enfrentamento com a Índia. Segundo motivo, interesse econômico. O Tibet é um pedaço de terra rico em recursos naturais, ouro, zinco, manganês, madeira. Repara que quem está falando isso é um diretor da campanha pelo Tibet livre. Tá vendo? Que até hoje eles fazem campanha para ficar livre da China, mas a China não cede. E terceiro, o interesse político. Ao garantir a unidade territorial com mão de ferro, os chineses procuram evitar o colapso que desmembrou a ex-União Soviética. Por que a União Soviética morreu? Porque ela foi se desintegrando aos poucos. Os países, as repúblicas soviéticas foram se desligando e aí a China tem medo de se ela perder o Tibete ficar parecendo que ela também está perdendo força, está se desintegrando, enfim. São esses motivos aí, né? Que faz a China continuar segurando o Tibete. Mas os tibetanos não gostam disso não, galera. Veja essa notícia de 2016. No Observador, a campanha de Pequim para reprimir a dissidência pacífica, porque quando os caras pedem para ficar livres, eles pedem isso pacificamente numa boa, é para conversar, mas a campanha de Pequim é para sempre reprimir. Continuou a resultar numa elevada taxa de detenções, processos e condenações. é tenso, galera, é tenso. É muita morte, tibetanos que não desistem, que sonham em ficar livres, mas também é uma China temosa que não dá o braço a torcer. Ainda sobre o governo do senhor Mao Tse Tung, bora lá, continuando. Vamos deixar você decidir por conta própria se você achou que o governo dele foi positivo ou negativo, bora lá. Invadiu o Tibete, você já sabe que ele fez isso. Economicamente, o que ele fez? Planos quinquenais, ele vai copiar da União Soviética, a administração econômica do Mao Tse Tung que combina com o socialismo. Socialismo é Estado interventor, é Estado que planifica, que planeja a economia. Então, no primeiro plano quinquenal que o Mao Tse Tung organizou, veja as metas desse plano quinquenal do primeiro. Nacionalizar indústrias e fazer a reforma agrária, e isso foi feito. Copiar o modelo e ter um suporte técnico soviético só no início, tá? Deixa eu te dar o spoiler, vai ter briga entre a União Soviética e a China, daqui a pouco a gente chega lá. Ênfase muito forte na indústria de base, o senhor Mao Tse Tung que tá bem copiando mesmo o modelo soviético, indústria de base pra começar, e criação de cooperativas nos campos. Para o primeiro plano quinquenal tá até beleza, né? Tá tranquilo. Boas metas, indústria de base, agricultura, com cooperativas, vamos lá, né? Reforma grave, vamos ver mais. O segundo plano, galera, presta atenção nesse segundo plano, porque, assim como a Vilvees pode ter sido a reviravolta na vida do Mao Tse Tung, o segundo plano foi a reviravolta, mas pra queda. Foi um dos culpados pela queda do Mao Tse Tung. Deu ruim, é isso que eu tô te contando. O primeiro plano deu bom? Beleza, pode ter dado, mas o segundo plano quinquenal deu ruim. No segundo plano quinquenal, o senhor Mao Tse Tung sonhou alto, sonhou grande, e até hoje ele é muito criticado, muito julgado pela extrema ousadia que ele teve nesse segundo plano. Olha o lema principal, a ordem máxima, o grande salto pra frente. Olha lá, vamos trabalhar cinco anos, vamos dedicar cinco anos de esforços para termos mil anos de felicidade. Bonitinho, né galera? Só como marketing mesmo, só como esse sloganzinho pra criar talvez uma vontade de trabalhar, né, pra criar um patriotismo, mas na prática foi uma intensa matança, é isso? O pessoal morria de fome e de tanto trabalhar. A intenção do Mao Tse Tung com o segundo plano, o chamado salto pra frente, era chegar num nível de industrialização que estava indo à terra. Galera, sabe, a gente tem que sonhar grande, a gente tem que querer alcançar coisas grandes na nossa vida, mas a gente tem que ter noção, né, um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Quem é a Inglaterra, mano, em 1949, tem dois séculos que ela está se industrializando, ela não começou agora, senhor Mao Tse Tung? E você já quer crescer no nível da Inglaterra? Forçou a barra. Pode procurar, galera, pode procurar qualquer livro, pode jogar na internet, busca outra aula aí, você vai ver que o grande erro, a maior crítica em cima do Mao Tse Tung é exatamente a ousadia extrema desse segundo plano quinquenal, ele quis demais, sonhou alto demais e fez o povo trabalhar a exaustão, sem forçação de barra, morria-se de fome, não tem o que comer, porque o foco é industrializar, perceba isso, grande campanha para a industrialização. Então, morria-se de fome e de exaustão. Escuta, só para trazer números para você, simbólicos, não exatos, mas só para você ter uma noção, eles estão corretos, mas é só para você ter uma noção. Fala-se que Hitler matou 6 milhões de judeus, Mao Tse Tung teria matado 7 milhões de chineses no segundo plano quinquenal, por causa disso que eu acabei de te falar, de fome e de tanto trabalhar. Sacou? o que foi para o segundo plano? Uma negação. Como se não bastasse o fracasso do segundo plano, a ousadia extrema do segundo plano, o senhor Mao Tse Tung vai tretar com o maior parceiro dele, a União Soviética. Na década de 1960, então veja, o segundo plano está no início da década de 60, no final da década de 1960, precisamente no ano de 1969, a Rússia rompe com a China. Esses dois países que eram parceiros, socialistas, brothers do mesmo time, vão romper as suas relações. A gente chama isso de crise sino-soviética, sino em referência aos chineses, soviética em referência à Rússia. Motivos de ano? Primeiro motivo, em 1960, Guerra Fria continua, mas ela está na sua segunda fase, que não é uma fase de rivalidades, de bipolaridade tão rígida. O próprio nome da fase já te dá uma dica, já te dá uma dica. Coexistência pacífica. Quem é o então líder da União Soviética? Nikita Khrushchev. Você já sabe que o Khrushchev não era linha dura como era o Stalin. Ele é um pouco mais diplomático, um pouco mais flexível. Então, o Nikita não bica com o Mao Tse Tung. O Mao Tse Tung ainda está lá, não morreu. Em 1960, o Mao Tse Tung. Então, já começa aí o primeiro desentendimento. Para o Nikita tem que ser um pouco mais flexível, coexistência pacífica, diplomacia na medida do possível. Para o Mao Tse Tung não tem conversa. Então, as posturas políticas dos líderes não são iguais. Segundo motivo da treta. Os soviéticos, por essa postura meio maluquinha, meio radical do Mao Tse Tung, temem compartilhar os seus conhecimentos bélicos. Você já pensou o que passava na cabeça de um soviético? A União Soviética pensa assim, tá, a gente vai lá, ensina os caras a fazer uma bomba atômica, que a gente já sabe fazer, ensina todas as nossas pesquisas aqui para os caras, compartilha com eles os nossos segredos, de repente você está aqui invadindo o nosso território, brigando com a gente. Então, a gente vai ensinar cobra para a cobra picar, a gente vai treinar cobra para a cobra picar, a gente não. Então, os soviéticos temem compartilhar segredos, conhecimentos bélicos com os chineses, com o doidão do Mao Tse Tung. E já há muito tempo, você sabe que eles são vizinhos ali, a Rússia está logo acima da China. Já rolava uma treta entre esses dois países dos verdadeiros limites ali, da fronteira, não, esse pedaço que é mesmo, esse pedaço que é, já rolava essa treta com relação na fronteira. Gente, isso aí que tem rivalidade. Eu estou falando de dois caciques, muito cacique, um pouco índio, eu estou falando de um Mao Tse Tung orgulhoso, vaidoso, líder, mas eu também estou falando de uma União Soviética que lidera um bloco de países. Então, essas rivalidades, essas vaidades vão causar crise sino-soviética em 69, rompimento das relações. Volta aqui agora, vamos resumir o governo do Mao Tse Tung até o segundo plano, porque quando eu falei da crise sino-soviética, é só para te mostrar que a coisa não está boa para o Mao Tse Tung. O segundo plano deu ruim, como se não bastasse o segundo plano dar ruim, ele ainda comprou briga com a União Soviética. Então, vamos ver. Primeiro plano quinquenal foi até positivo, mas o segundo plano quinquenal já não está legal. vamos fazer um apanhado geral aqui então até esse momento. O que eu tenho de positivo no governo do Mao Tse Tung? Realizou uma reforma agrária, tem gente que gosta, diz que foi beneficiado por isso, que ganhou seu pedacinho de terra, positivo. A produção de aço triplicou com os planos quinquenais, plano quinquenal dá resultado, você sabe disso. A produção de eletricidade de carvão duplicou e a China experimentou um crescimento econômico de 18% ao ano. Que top, que bom, positivo. Mas o que eu tenho de negativo? A mesma tensão não foi dada para a agricultura, então eu tenho uma queda na produção agrícola. Por isso que eu te falei, as pessoas no segundo plano quinquenal, no grande salto para frente, morrem de fome e de tanto trabalhar. 30 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas, morrem de fome e de exaustão. Mao Tse Tung já está fazendo o seu expurgo. Expurgo é eliminar, é censurar quem não concorda com ele. É um ditador. Pensou diferente, não tem espaço, não tem vez nem voz. Isso então está no negativo do senhor Mao Tse Tung. Censura, repressão ou oposição. Quando Mao Tse Tung cai a ficha, ele vai processar esse quadro aqui. Quando ele vê que a economia realmente deu uma travada, que ele está sofrendo algumas críticas, que a coisa não está caminhando como ele queria, ele vai reagir. A partir de 1966, ele vai propor a chamada revolução cultural. O que é a revolução cultural? O próprio Mao Tse Tung tentando recuperar a sua boa imagem. Tentando fazer, tentando não, fazendo uma propaganda, falando bem de si mesmo, falando bem do seu governo, recuperando a sua autoridade, porque ele está percebendo o poder se esvaindo da sua mão. Eu gosto sempre de citar essa metáfora. Quando você está com areia na mão, você aperta ela muito forte, ela começa a vazar. Mao Tse Tung que estava com um controle muito rígido, começou a vazar. O que é a revolução cultural? Ele está tentando voltar para, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer com que essa galera me respeite, eu preciso recuperar minha autoimagem, minha boa imagem e a minha autoridade. Isso é a revolução cultural. Dentro da, olha isso, um pouquinho antes na verdade, poderia ter invertido a ordem aqui dos slides, mas você vai compreender. de 1956 a 1957, aconteceu um movimento chamado de movimento das 100 flores, sempre com aquela ideia de flores desabrochando, simbolizando liberdade, simbolizando eu poder falar, a minha ideia desabrochar. Então veja, antes da revolução cultural, o próprio Mao Tse Tung incentivou uma liberdade de expressão, permitiu, convocou sugestões ao seu governo e ele mesmo fomentou um grande debate nacional. E aí, gente, o que vocês estão achando do meu governo? Como é que está sendo o primeiro plano quinquenal? Está tudo bem para vocês? E nesse momento, lá em 56, 57, ele já acolheu algumas críticas. Preste atenção, Mao Tse Tung incentiva um debate de ideias, esse debate acontece, algumas críticas são apontadas para ele, aí é por isso que juntando uma coisa na outra, o que ele vai juntar? O segundo plano que deu errado e as críticas que ele tinha recebido, aí ele vai promover a revolução cultural. Tudo bem? Falha minha na ordem nesse slide aí, mas eu acho que eu consegui te explicar, né? Primeiro movimento da Sem Flores, que ele chama a galera para falar da opinião, a galera da opinião e já recebe algumas críticas, mais para frente a economia cai, aí ele falou, peraí, preciso reagir. A reação é a revolução cultural, de 66 a 76. A revolução cultural é chamada pelos estudiosos como uma revolução dentro da revolução. O próprio Mao Tse Tung que fez a revolução chinesa, que liderou a revolução chinesa, está promovendo outra revolução, a revolução cultural. É como se ele estivesse dando um contra-golpe nele mesmo. Simples. Ele está lá, o governo está na mão dele, mas ele percebe que as coisas não estão indo bem, então ele vai se contra-golpear, ele vai continuar no governo, mas ele vai recuperar a sua autoridade, a sua boa imagem. Como que ele faz isso? Ele cria a Guarda Vermelha, um grupo de jovens que vão ser ensinados a idolatrar o Mao Tse Tung e em nome do Mao Tse Tung fazer o que for preciso para defender o governo. Eu estou falando de nada mais que 10 milhões de jovens ensinados, adestrados, me perdoem essa palavra pesada, mas é essa a ideia, uma juventude doutrinada, para usar uma palavrinha da moda aqui no Brasil, doutrinada a idolatrar e defender o governo do Mao Tse Tung. Ai de quem falasse mal, era essa juventude que sairia em defesa do governo. Gente, defesa mesmo. Eu tenho algumas imagens para te mostrar. Veja esse cara, esse aqui é o rosto de um senhor que está tendo o cabelo dele cortado. Sabe por que que ele está tendo o cabelo cortado? Vem comigo. Li Fangu tem o cabelo cortado por adolescentes da guarda vermelha após ser acusado de tentar se parecer a Mao Tse Tung. Então, o cabelinho do cara, do senhor Li, estava um cabelinho parecido com o do Mao Tse Tung. Não, mas não pode. O Mao Tse Tung é o único, lindo, maravilhoso, gostoso. Só ele que pode ter esse cabelo. e essa galerinha parava o cara lá e cortava o cabelo dele à força. É isso a guarda vermelha. Olha o tanto de adolescentes e de jovens na guarda vermelha. Uma menininha de cinco anos, defensora de aprender e aplicar o pensamento de Mao, dança para militantes na praça da guarda vermelha em 68. Gente, é uma doutrinação mesmo. E me deixa reforçar aqui a presença de jovens, né? Por que jovens? Por que Mao Tse Tung teria tido essa ideia de trazer a juventude? Galera, primeiro motivo é sempre pensando no futuro. Sucesso, grava isso, sucesso sem sucessor é fracasso. Adiantaria o Mao Tse Tung sacudir a China e depois que ele morrer isso tudo se perder? Então, ele precisa treinar quem vai continuar as ideias dele. Ninguém melhor que jovens. Outro motivo, jovem, no início da sua vida pensante, vamos dizer assim, quando ele está começando os seus estudos, é mais fácil incutir nesse jovem os valores que alguém deseja incutir. Eles estão no início da sua trajetória de vida, eles ainda não têm valores tão arraigados, é muito mais fácil você convencer um jovem às vezes do que um idoso. Não é assim que a gente fala, idoso é temoso, por quê? No meu tempo era assim, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, o idoso já tem muita certeza, o jovem ainda está sendo ensinado. O Mao Tse Tung foi cirúrgico, o Mao Tse Tung entendeu o poder dessa juventude e explorou, trouxe a juventude para perto dele, essa juventude se transformou na guarda vermelha, os defensores do Mao Tse Tung. Olha aqui os momentos de violência, contra revolucionários e supostos criminosos prestes a ser fuzilados e observe a esquerda, o guarda vermelho tenta separar dois amantes condenados à morte. Quem são esses, galera? Supostos criminosos, olha isso, quem são esses, contra revolucionários, talvez uma pessoa que fosse Mao Tse Tung, eu estou com fome, eu acho que o senhor devia investir em agricultura, morre, vai embora, só me daqui, é isso, a revolução cultural é isso. Olha aqui, outra estratégia, a Bíblia, nós podemos chamar assim, a cartilha dos jovens pertencentes da guarda vermelha, o livro vermelho. O que é o livro vermelho? São palavras do Mao Tse Tung, mas não foi ele que escreveu esse livro, esse livro seria uma compilação de um funcionário, um fiel estudeiro do Mao Tse Tung, que sempre acompanhava ele nos discursos dele, e esse cara anotou os discursos, esses discursos do Mao Tse Tung então se transformaram no livro vermelho, que é isso aí que você está vendo. Olha só, Mao Tse Tung na capa, vermelho, que é a cor do socialismo, e o livro vermelho passou a ser a cartilha, as regras a serem seguidas pela galera da guarda vermelha. Só um trechinho aqui para você sentir o conteúdo desse livro vermelho, no capítulo 28 sobre os comunistas. Em nenhum momento e em nenhuma circunstância, um comunista deve colocar seus interesses pessoais em primeiro plano. Pelo contrário, ele deve subordiná-los sempre aos interesses da nação e das massas populares. Estado forte, né? Estado em primeiro lugar, nação em primeiro lugar, direitos individuais em último lugar, liberalismo, nossa, não existe aqui. Mais um trechinho, os comunistas nunca devem julgar-se infalíveis, nem tomar atitudes arrogantes, crendo-se bons em tudo e que os outros não servem para coisa alguma. Nunca devem fechar-se em seu quarto, ser fanfarrões ou comportar-se como tiranos. Acho que nem ele estava cumprindo esse livro vermelho, hein? Aqui umas imagenzinhas da época, tá, gente? Era bem isso aí, ó, cartazes, propaganda do Mao Tse Tung, um jovem feliz da vida, sorridente, com o livro vermelho na mão, Mao Tse Tung ao fundo, sempre Mao Tse Tung, a galerinha aqui reunida, aprendendo, ó, o livro vermelho na mão de novo, até que ele morre. Você viu a data da Revolução Cultural? De 66 a 76. Então, Mao Tse Tung vai morrer nessa tentativa de se promover, né? fazendo propaganda de si mesmo, ele morre. Uma ótima corrida. Assume esse carinha o senhor Deng Xiaoping, que já era um crítico do senhor Mao Tse Tung. Se você buscar a biografia do Deng, você vai ver que ele já era meio atrevidinho, ele já tinha uma participação política ali no comunismo, comunista, socialista, beleza, mas ele já era meio atrevidinho, né? Acabou escapando da morte, mas quando Mao Tse Tung falece, talvez por esse atrevimento, talvez por ele já ter dado a cara, já ter manifestado algumas de suas ideias, ele é eleito pelo Partido Comunista para ser o próximo presidente, não é bem presidente esse cargo, né? Seria o secretário-geral, é assim que eles chamam o presidente dele até hoje, né? Então, Deng Xiaoping assume o lugar do Mao Tse Tung e agora preste atenção, a Revolução Chinesa você já viu, nada mais foi que a vitória dos socialistas em cima do Chiang Kai-shek e o governo do Mao Tse Tung com o primeiro plano quinquenal com o segundo plano, é isso a Revolução Chinesa, até a morte do Mao Tse Tung. Agora perceba, momentos finais dessa aula, a China que você conhece hoje, essa China aberta para o capitalismo, essa China estrategista, potência mundial, rica, essa China nasce agora, a partir de 76. Mao Tse Tung não estaria satisfeito, deve remexer no túmulo quando tem notícias, quando escuta falar dessa China que abriu para o capitalismo, né? Porque a China é socialista politicamente, economicamente a coisa lá é mais complexa, vocês sabem disso, a geografia dá mais conta disso do que a história, mas a gente sabe que não é um socialismo de cartilha, né? É um socialismo de mercado, é assim que alguns estudiosos chamam, e esse socialismo de mercado começa agora, em 76, quando o Mao Tse Tung morre, porque ele jamais permitiria isso, e o Deng Xiaoping assume, e você está vendo o slide, é o Deng Xiaoping que vai começar o tempo das reformas e da abertura econômica da China. Esse é o senhor Deng Xiaoping, e a partir dele a China vai ser modernizada, principalmente na economia, na tecnologia, que vocês sabem que hoje a China é top, e ele vai dizer, não importa se o gato é branco ou preto, não importa que ele coma ratos, o que ele está querendo dizer? Galera, espera aí, nós vamos continuar com o socialismo, mas eu estou preocupada que esse rato aqui, coma, espera aí, a coisa tem que funcionar, a economia tem que ir para frente, eu não estou afim de ver chinês morrendo de fome igual eu estava aqui no outro governo, eu quero ver dinheiro rolando aqui, é isso. Essas quatro modernizações vão atingir essas quatro áreas, a agricultura não vai ser mais esquecida, a indústria vai continuar a defesa, e é por isso que a China é respeitada ainda hoje, um país em pleno século XXI para ser potência, ele tem que estar com a sua defesa em dia e tecnologia, né? E aí você vai ver que o Deng Xiaoping, que faz essas modernizações na agricultura, na defesa, enfim, ele não é o único, os próximos que virão depois dele vão continuar, repare, esse Jiang Zemin, abertura capital internacional, inserção da China no comércio mundial, Hu Jintao até 2013, até pouco tempo, continuidade da política do anterior. Então, essa China que você conhece hoje, está começando de 76 em diante, opa, desculpa, essa China aberta está começando aqui, com o Deng Xiaoping, aqui, para a gente inserir o Mao Zedong, dar um pouquinho de moral para ele, ele vai ficar lá de 49 a 76 e o programa dele foi Grande Salto para a Frente, Revolução Cultural. Veja essa charge, eu vou finalizar, já estou finalizando, eu acho que tem mais dois esvazes para a frente, mas veja essa charge, ela é muito simbólica, eu já vi ela em questão de vestibular, pedindo para você explicar, veja como ela é significativa, em 49 eu tenho lá uma energia elétrica lá, fios passando, uma indústria em pleno funcionamento, um trator e um chineizinho com o livro vermelho na mão, certo? Em 2009, não é mais o Mao Zedong, quanta coisa aconteceu, olha lá atrás, eu já tenho uma China muito mais moderna, passou pelas quatro modernizações, o carinha não está mais num trator, esse trator vai indicar indústria de base, o próprio fundo lá, que era o foco do Mao Zedong, geração de energia, indústria de base, mas aqui eu já tenho uma China muito moderna, olha os prédios galera, um carro muito mais moderno, inclusive de marca, significa que eu estou antenado nesse mundo capitalista e ele não tem o livro vermelho na mão, ele tem um celular indicando a tecnologia, linda demais essa chai, gosto de, mas ela fala muito, as mudanças que a China passou, ah, eu poderia fechar aqui, porque é de revolução chinesa, beleza, já foi, mas vamos para o presente da China, então você está pensando assim, que massa, então a China se modernizou, Mao Zedong foi embora, morreu e a China abriu, que legal, então a China é muito linda, muito boa de se viver, será, veja o que aconteceu lá em 1989, a famosa primavera de Pequim, repito, insisto, primavera, desabrochar de flores, flores, ideias, liberdade, o que é a primavera de Pequim? Estudantes ocupam a praça da paz celestial, reivindicando democratização do regime? Como assim, Jean? Sim, a China cresceu economicamente, a China se abriu economicamente, politicamente ela é fechada ainda hoje, aqui está a prova, chineses indo para a praça pedir abertura, pedir liberdade, pedir democratização, a China controla a internet, por exemplo, em pleno século XXI, não se tem acesso a tudo lá na China, os chineses não conseguem acessar qualquer site, existe controle sim do governo, né? Então, será que a China é tão legal de viver? Não sei, né? Ainda sobre a primavera de Pequim, veja isso aqui, gente, isso aqui é um professor, depois da manifestação dos estudantes lá, veio a repressão, o governo mandou forças militares para combater a manifestação, tanques de guerra na rua para combater a manifestação pacífica, essa cena rodou o mundo, em 1989, o mundo já tem televisão, essa cena rodou o mundo, um único homem, e esse cara ainda vai ser mais corajoso, ele vai subir aqui, em cima desse tanque, não vai sair vivo, não vai ser morto não, mas olha a coragem dele, simbolizando uma China poderosa, autoritária, controladora, armada, perante uma população pedindo liberdade, então, para fechar, vou voltar naquela chargizinha bonitinha, em 49, revolução chinesa, adoção do sistema socialista, planos quinquenais que já começam a desenvolver a política econômica lá, a China conhece um certo desenvolvimento, Mao Tse Tung morre, a abertura econômica vem a partir de 1976, mas essa abertura é apenas econômica, através desse último slide, né, da primavera de Pequim, você consegue comprovar que a China se mantém, censurando, controlando, né, só a economia que se abriu. Era isso para a aula de hoje, espero que você tenha se situado melhor, né, espero que agora você consiga olhar para a China com olhos mais conscientes, né, conhecendo a história desse país e entendendo as raízes do desenvolvimento econômico desse país que hoje é uma potência. Até a próxima! Tchau!